Amém. Assim como São Joaquim Santana me deu uma fé na palavra dedicada, nos queremos, Senhor, viver também esta mesma fé. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer com serenidade que na nossa vida há um caídas, há uma graça, há uma oportunidade, há um tempo iniciado em crescimento do Senhor. Senhor, sim, Senhor, aceite o nosso sim, aceite o sim que cada um tem a dizer ao Senhor, como um chamado para a fé, uma fé que é inabalada, como um convite para uma entrega total, Senhor, como uma chance de viver plenamente a Vossa vontade, Senhor, como um caminho de santificação e de condenação. Tira dos nossos lábios, Senhor, toda a murmuração, tira dos nossos lábios, Senhor, toda a reclamação, todo o badalado do nosso sim, reclamando das coisas. Dê-nos a graça de largar o nosso sim, Senhor, o sino das nossas reclamações. Dê-nos a graça, Senhor, não nos isolar e deixar reclamar e ficarmos parados. Para que aconteça a cura e a salvação, nós temos que caminhar, Senhor, e não ficarmos parados. É isso que nós aprendemos aqui. E o Senhor é o Deus da vida nova. Não nos devemos, Senhor. E queremos ter uma vida cristã alimentada, mas uma vida nova, Senhor. Obrigado, obrigado, porque o Senhor não só nos cura, não só nos abençoa, mas o Senhor nos salva. E nós reconhecemos que tudo é graça sobre graça. Tudo é graça sobre graça. É isso que nós podemos dizer. Então, minha amor, vai cantar-te, Senhor. E nós reconhecemos que tudo é graça, não só nos abençoa, mas o Senhor 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 nos Amém.